E aí aquaristas, mais um vídeo aqui no nosso canal, o Aquahobby, meu nome é André e pessoal, sim, é como vocês viram aí na thumb do vídeo, no título do vídeo, comprei um casal de betas de um inscrito, sim, uma surpresa muito grande pra mim, aí eu vou contar essa historinha pra vocês e vou mostrar os peixes que eu comprei, né? E, para a informação de vocês, é o meu primeiro casal de betalongue tail, ou seja, eu nunca criei betalongue. Ah, André, mas eu não postava as fotinhas de betalongue no Instagram? É, mas ali era da outra parceria lá com o Fernando, então quem criava os longues era o Fernando, certo? Então esses são meus primeiros betalongue tail e vocês vão ver se eu vou começar com o pé direito ou não na criação de betalongue tail, tá certo, pessoal? Então, é isso aí, deixa o like se gostar do vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, tá certo? Siga a gente lá no Instagram, arroba o canal, aquahobby também, que eu vou estar postando as fotinhas que eu vou fazer agora desses peixes por lá. Tá certo? Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo! E vamos lá, né, pessoal? Vamos começando aqui o vídeo, ó. Os peixinhos acabaram de chegar aqui, eu vou abrindo aqui enquanto eu vou contando um pouco pra vocês sobre como foi que isso aconteceu, né? Ontem eu tava mexendo no meu WhatsApp, respondendo lá a galera que tava querendo comprar peixe, respondendo... Enfim, respondendo o pessoal, como eu sempre faço. Cachorrinho decidiu agora atrapalhar o vídeo, mas beleza, ignorem. E do nada apareceu lá a mensagem do Mário, certo? Que Mário? Não, sem piadinha. Olha só... E o Mário mandou, só mandou, um vídeo com vários betas, né? Super Red, Long Tail. E eu abri o vídeo, cara, eu... Mano, isso é aqui no Brasil? Tá certo isso? É isso mesmo que eu tô vendo? Aí eu perguntei logo pra ele se os peixes eram dele. E ele disse que sim. E isso me assustou muito, cara. Porque, enfim, eu fui vendo ali aquela quantidade de peixes e cada um com uma qualidade melhor do que o outro. Um deles, em especial, me chamou a atenção e eu falei, cara, filma esse daqui pra mim. Assim, avulso. Olha aí uma foto desse peixe que tá aqui dentro do saco, certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Mano, olha o padrão disso, cara. É quando eu vi... Ixi, Marica, eu tô derretendo, ó. Quando eu vi, cara, eu fiquei besta demais com isso. Ó. Aqui, já uma fêmeazinha, né, ó. Uma das fêmeas. Essa aqui foi a que eu escolhi. Ele mandou uma de brinde. Certo? Inclusive, quem quiser, quem for de Fortaleza e quiser comprar peixes, Super Red, Long Tail, nesse padrãozinho aí com o Mário, na descrição do vídeo aqui tá o contato dele, tá certo? Quem for de Fortaleza. Eu acho que ele não consegue enviar pra fora. Mas, enfim, só a galera de Fortaleza já vai zerar o estoque do Mário aí, com certeza. Mano, olha o padrão desses peixes. E o preço? Muito barato, pessoal. Muito barato. O Mário, ele não é... Ele não vive do hobby. Ele é só um hobbyista, certo? Então, o precinho dele ali vai ser bem camarada, certo? Falem com o Mário. Quem for de Fortaleza e quiser comprar Fortaleza e região. A outra fêmeazinha, olha só. Agora eu tô em dúvida em qual foi a que eu escolhi. Acho que foi essa daqui mesmo. A primeira. Essa também tá muito bonita. Vou já mostrar pra vocês. E o garotão aqui. Caramba. Olha pra isso, pessoal. Ele tá mais pra Orange do que pra Super Red, mas o shape dele foi o que mais me chamou a atenção de todos os que ele me mostrou, certo? Então, vocês estão vendo a foto, pessoal. Não tem explicação um negócio desse, cara. A Super Red Long Tail com esse padrão, eu só tinha visto os do Fernando Falcão de Teresina. Que são, pra mim, os melhores Super Reds do Brasil. E, do nada, um inscrito manda pra mim ali, só pra eu ver mesmo. E sensacional, cara. Achei um tesouro no quintal de casa, né? Aqui, conterrâneo da gente no Ceará. Certo? Então, quem for aqui do Ceará e quiser comprar também Super Red desses aqui, R$100 um casal, velho, fala com o Mário. Tá aí na descrição do vídeo, tem o contato do Mário aí pra vocês comprarem. Essa linha aqui, se eu não me engano, é o sangue deles, né? É do Romulo Júnior, melhor criador do Brasil. Enfim, cara. Eu fiquei muito surpreso. Porque, olha, o Mário tem muito mérito em como esses peixes ficaram, certo? Não é porque você compra um peixe top do top com algum criador que os filhos vão sair iguais aos pais. Não, não é bem assim. Se o seu manejo não for bom, o peixe não vai demonstrar no fenótipo o que ele tem no genótipo. Certo? Então, cara, sensacional. Já vou botar eles aqui nos potes, né? Ó, botando ele aqui nos potinhos pra aclimatar. Olha só. A água desses potes eu tratei com o Supreme da Tropical. Acho que tá invertendo aí, não sei. Mas, enfim, é o Supreme da Tropical. Condicionador. E utilizei também o Blue Drop da Quality Fish, certo? Blue Drop pra ajudar aí... Enfim, caso... Dar aquela desinfectada, né? Estimular os peixes, a saúde deles. E isso daqui mais pra condicionar a água, né? Tirar o cloro e tudo mais. Tá bom? E tem a aloe vera também. Então, os peixes acabaram de chegar de viagem, estão um pouco estressados. Caiu na aloe vera, o peixe já fica tranquilão. Tá bom? Então, eu vou esperar uns 5 minutinhos e vou soltar eles aqui. Provavelmente, já vou botar também em aquário de foto pra fazer algumas fotinhas e postar lá no Instagram, arroba canal Aquarob. Tá certo? E mais uma vez, lembrando, quem quiser comprar Super Heads de Snipe aqui aí em Fortaleza, fala com o Mário que... Enfim, sucesso garantido, pessoal. Eu ainda tô sem acreditar. Tá certo? Então é isso aí. E vocês sabem que eu só indico uma coisa quando realmente é boa. Certo? Supreme. Não tem do que reclamar. Blue Drop. Faz milagre. E os peixes também. Certo? Enfim, pessoal. Eu só recomendo coisa boa. Eu já tive de recomendar coisas que eu não gostava aqui no canal? Já. Mas isso aí é coisa de outra época. Tá bom? Hoje em dia, só o que é o top do top. Tá bom? Inclusive, pessoal, quem quiser também participar dos nossos grupos de venda no Telegram, na descrição desse vídeo tem também aí o link pra você entrar no grupo de vendas. Tá certo? Lá no grupo de vendas eu vou ficar postando vídeos de betas. Você gostou? Fala. É meu. Pronto. Finalizou a compra. pra gente enviar pra você pra todo o Brasil. Certo? Então, quer comprar do Aquahob? Entra no grupo de vendas que tá na descrição do vídeo. Tá certo? Então, bora soltar essa galerinha aqui e já mostro pra vocês aí como que eles estão. E pronto, pessoal. Já botei aí, ó. Olha aí a fêmeazinha. Certo? A outra. Essa aqui é mais vermelha. Acho que eu vou cruzar ele primeiro com essa daqui. Não sei ainda. E o machinho aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Se ele já se arma. Vamos ver se ele já tá se armando. Botei um espelhinho ali atrás. Já vou fazendo as fotos deles aqui. Não tô resistindo. Enfim. Olha aí. Se armando aqui as fêmeas, olha. Olha ali o padrão. Olha isso, cara. Mano do céu. Olha o primeiro raio da dorsal da fêmea. Olha o primeiro raio da dorsal. Vamos ver se o machinho se arma. Ele tava se armando agora há pouco porque eu tinha botado o espelho por dentro. Não sei se ele vai conseguir ver por fora. Qualquer coisa eu boto já por dentro aí pra vocês verem também. Mano do céu. Primeiro raio da dorsal delas aqui tá um absurdo. E o dele também. Então vocês vão ver já já aí. Mano, que sensacional, cara. Eu não tô nem acreditando ainda. Bendito o dia que o rapaz decidiu me mandar o vídeo desses peixes, viu? Olha isso, cara. Vamos ver se ele veio agora. Opa. Opa. Já deu uma estranhada aí. É pra isso, pessoal. Olha esse primeiro raio da dorsal. Mano do céu. Esse bichinho vai pra reprodução essa semana ainda, cara. O que que é isso? Olha isso, cara. Tirei agora do saquinho. Já tão bem saudáveis. Certo? As fêmeas. Essa daqui principalmente tá bem alvadinha. Vou tirar a reprodução com cada uma. Muita abertura. Sensacional, cara. Sinceramente. Olha isso. Olha isso, pessoal. E é com essa imagem aí que eu vou deixando aqui o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer umas fotinhas deles agora. E logo, logo eu vou estar postando lá no Instagram. Arroba. Canal. Arroba. Tá certo? Mais uma vez, lembrando quem quiser. Quem for de Fortaleza e quiser comprar betas irmãos desses aqui, né? Você pode falar com o Mário. O contato dele tá no primeiro... Primeira informação da descrição do vídeo. Tá aparecendo o contato aí do Mário. Tá certo? Na primeira... A primeira informação aí da descrição do vídeo. Tá bom? Entre aí na descrição. Vejam o contato do Mário. Chama ele no WhatsApp. O preço tá muito barato. Certo? Olha isso. Olha aí. Jogado pra frente. Primeiro raio compridão. Meu amigo. A falha desse peixe aqui tá na tripa, viu? Tá nas tripas. É por dentro. Não tem falha por fora. Eu vou fazer uma... Uma asfaltozinha dele aqui. Talvez dê pra gente achar uma ou outra falhazinha. Se eu não me engano, só as pélvicas que são um pouquinho bifurcadas. De resto, meu velho. É, de resto não vai ter muita falha não, viu? Que peixe top. Olha o primeiro raio da dorsal. Que absurdo, cara. Enfim. Então é isso aí, moçada. Olha as fêmeas. Será que vai sair coisa boa, hein? E é isso, pessoal. Vou encerrando o vídeo por aqui. Tô muito satisfeito. E essa semana já vai ter reprodução desses garotos aí. Torçam aí que dê tudo certo. Tá bom? Então é isso aí. Fiquem com Deus e... Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau.